Quem conhece este canal sabe que eu adoro correr e também tecnologia e que grande parte do conteúdo que partilho aqui tem esse foco. Mas este vídeo é diferente. Eu vou dizer quais é que são aqueles relógios GPS que estão preparados para quem gosta de andar de bicicleta, seja num modo mais amador ou então algo mais profissional, mesmo chegar a fazer provas. É uma modalidade que gosto bastante e que uso por vezes para fortalecimento da minha corrida, contudo eu digo sempre que um dia que por qualquer motivo não possa correr mais, vou-me focar claramente na bicicleta. Estes smartwatches que vou partilhar aqui têm um conjunto de características que os une, nomeadamente os sistemas de localização com uma boa precisão, altímetro, todos eles estão preparados para de algum modo tirares o máximo partido quando estás a fazer exercício, neste caso com o foco na bicicleta. E já agora, se quiseres acompanhar todas as semanas um novo vídeo neste canal, não te esqueças de subscrever. Todos estes relógios e o GPS que vou partilhar aqui já foram testados individualmente, tens os links na descrição. Eu aqui vou salientar apenas alguns pontos muito breves que fazem mais sentido para este tipo de exercício. O primeiro que trago aqui é o Garmin Fenix 6 Pro Solar. E é talvez dos equipamentos da Garmin mais completos. Acaba por ser um equipamento muito robusto, onde tens a capacidade de recolher todo o tipo de dados. Tem inclusive a carga solar que te permite expandir assim a tua autonomia. Acaba por ser um equipamento mais pesado, mas consegues encontrar uma forma de colocá-lo na tua própria bicicleta ou então no teu pulso para garantir que tens todas as informações. E um detalhe que gosto bastante é que tens a possibilidade de carregar mapas. E acredito, isso vai facilitar bastante, principalmente em locais onde tu não conheces tão bem. Depois, ainda dentro da Garmin, e já vais perceber porquê, estamos a falar do Forerunner 945. E claro que é da gama Forerunner, portanto focado na corrida, no triatlo. Portanto, acaba por ser esse objetivo, mas muito completo quando falamos da bicicleta também. Não só porque tem praticamente toda a tecnologia que o modelo que eu partilhei anterior, o Fenix, tem. Com a possibilidade de carregar mapas e com a capacidade de ser incrivelmente mais leve. Lá está, perde esta funcionalidade solar. E também não tem touchscreen, assim como o modelo anterior, que às vezes pode facilitar na navegação. Mas acabam por ser muito completos e também o valor é um pouco inferior a este modelo 945. Depois temos o Polar Vantage V2. Acaba por ser um equipamento dos mais recentes que já saíram para o mercado. Sensores muito precisos, uma ótima autonomia e tem dados muito preparados para a bicicleta. Ou seja, não só tens na aplicação, mas também no próprio equipamento acabas por ter essas informações. Acaba por ser uma opção muito interessante e tem touchscreen que facilita bastante durante o processo de navegação. De seguida passo para o Sunto 9. Acaba por ser novamente um equipamento com uma excelente autonomia, muito preciso. E estou a falar do Sunto 9, a versão Baro, que acaba por dar dados ainda mais precisos e obteres tudo aquilo que tu precisas para... Imagina que estás num local onde tu não conheces. Acabas por conseguir-te deslocar e depois regressar ao ponto inicial com muitos dados, muito sumo que podes retirar sobre o exercício que tu estás a fazer. Muitas métricas para analisares depois e para melhorares de dia para dia. O próximo que trago é o Apple Watch 6. E este é um equipamento que me surpreendeu bastante. Eu fiz o teste e, sinceramente, eu pensava que poderia não ser tão preciso quanto tudo isso, mas batia certinho. Todos os dados que foram fornecidos estavam corretos. Tens ainda a possibilidade de instalar aplicações, ainda a usar o touchscreen para facilitar na navegação. Tens aqui um conjunto de possibilidades. Lá está. Eu acho que o único talho, para além do preço, é a questão da autonomia. Ela acaba por aguentar muito pouco com o uso intensivo. Às vezes, dura praticamente um dia. E para além da autonomia, o único ponto que te deves considerar é o facto de ele apenas ser compatível com o iOS, pelo menos para já. Depois temos o TicWatch Pro 3, que acaba por ser um equipamento que junta o sistema de navegação com a capacidade de ter o altímetro também. Tudo isto vai te dar mais dados na aplicação. Podes ainda instalar algumas apps também para te facilitar aqui a integração com alguns equipamentos. Acaba por ser muito completo. Ideal até para quem quer combinar o modo smartwatch com o exercício. Portanto, é um ponto realmente a considerar. E por fim, temos o equipamento da Amazfit. E eu aqui fiquei muito indeciso entre escolher o Stratos 3 e também, neste caso, o T-Rex Pro. Tens um vídeo aqui em cima que compara os dois. E vais perceber porque é que eu vou colocar aqui, neste caso, o Amazfit, que já te vou dizer qual é. O facto de poder colocar mapas, ter altímetro e ter aqui um sistema de navegação também preciso. O único detalhe ou ponto negativo para mim aqui será a questão do altímetro, que por vezes não é tão preciso. Agora, quanto ao resto, não tenho propriamente aqui nenhum ponto negativo. Acho que tem um valor, talvez o melhor de todos estes que já falei aqui. E estamos a falar do Stratos 3 e acaba por ser uma excelente opção, talvez a mais low cost, que acaba por oferecer aqui o melhor de dois mundos para poderes utilizar. Não só no modo smartwatch, mas também para quem gosta da performance. Estas foram as minhas escolhas, todos eles testados. Eu também pude andar de bicicleta e obter aqui a performance de cada um deles. Claro que, se o grande foco é a bicicleta, tens talvez outros equipamentos que fazem mais sentido que num relógio. Algo que está sempre ligado na bicicleta. Acabas também por ter um display maior. Mas o ponto que eu quero salientar aqui é que, quando tu queres algo multidesporto, que não queres estar a investir mais e ter sempre no teu pulso a informação, não só para fazer o tracking durante a noite do teu sono, durante o dia as calorias, se vais correr, tens o relógio contigo, se vais andar de bicicleta também, ou natação, acaba por ser aqui uma escolha muito mais equilibrada e, pelo menos, investes o teu dinheiro apenas no equipamento. Todos os links sobre estes equipamentos estão na descrição. Não te esqueças de clicar e ver em detalhe aquele que faz mais sentido para ti. E também quero apenas dizer-te que, se quiseres acompanhar um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, é no Instagram que eu partilho essa informação. E também para um vídeo novo, todas as semanas, ligado com tecnologia, ligado com exercício, já sabes, apenas tens de subscrever este canal, acompanhar aquilo que eu vou fazendo aqui e também usa os comentários para alguma questão, dúvida, eu vou sempre tentar responder a toda a gente. É isto, lembra-te sempre que podes andar de bicicleta a utilizar uma aplicação, se não queres investir para já num smartwatch, tens esta possibilidade. Faz uma escolha muito acertada, acho que devemos sempre ponderar isso. E, fundamentalmente, fazer exercício, seja bicicleta, seja corrida, seja natação, o mais importante é cuidarmos de nós, cuidarmos da nossa saúde, é isso que realmente importa. Espero que, de algum modo, este vídeo tenha ajudado e gostava muito de te encontrar por aí para um próximo vídeo. Até à próxima e bons treinos!